O Elton Nunes, o bom de Piseiro, top massa estúdio, gravando tudo ao vivo. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção, pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê, deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca, puxando seu cabelo, e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar com você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção, pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca, puxando seu cabelo, e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca, puxando seu cabelo, e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Top Massa Estúdio Top Massa Estúdio